Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser uma estreia aqui no canal, na verdade totalmente diferente do que vocês estão acostumados. Vai ser o meu primeiro Ask Me, porque eu tenho recebido bastante perguntas de vocês sobre a faculdade, sobre o curso, sobre a minha vida acadêmica em geral. Eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer essas dúvidas de vocês em relação a esse assunto. Então, por isso eu postei uma foto no Instagram pedindo para vocês me deixarem perguntas relacionadas ao curso de Direito, à faculdade, a tudo que vocês queriam saber em relação a essa minha vida. E eu vou estar respondendo essas perguntas agora. Já estou com meu celular aqui com todas as perguntinhas, então vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu recebi foi da Joelma CNB. Mamá linda, por que escolheu este curso? E quando você era criança, o que sonhava em ser? Bom, Jo, na verdade, tipo, eu escolhi esse curso numa correria, porque como eu disse em um outro vídeo, não sei se vocês todos assistiram, mas eu postei essa semana o Draw My Life, eu expliquei, assim, resumidamente, como foi essa fase da minha vida, que eu tive que escolher um curso da faculdade, porque eu queria muito fazer moda, mas meu pai não deixou. Então eu tive que, assim, decidir de última hora o que eu ia fazer. Ele queria, na verdade, que eu fizesse administração, mas eu era muito ruim de exata, sempre fui péssima em matemática, física e etc. Então eu decidi fazer algo na área de humanas. Bom, eu me identifiquei bastante com o Direito. Tinha várias matérias que eu tinha interesse em conhecer, eu gosto bastante de ler, então eu me interessei bastante por essa área. E decidi fazer o curso de Direito, então. E quando eu era criança, eu sonhava em ser milhões de coisas que eu não sou hoje, nem cheguei perto, tipo professora, cantora, dançarina, essas coisas. Mas hoje não tem nem perigo de eu ser nada disso. Uma pergunta é da Rosane Aquino. Como são as aulas matérias no curso de Direito? É um curso que exige muita leitura? É um curso, sim, que exige muita leitura, muita, muita mesmo, em pouco tempo, num tempo curto, assim, de tempo. Você tem que ler muita coisa. E as aulas, assim, são bem puxadas, as matérias são... É muita matéria pra pouco tempo também. E dependendo do professor, se ele souber dar a matéria didaticamente, se ele for um professor que sabe explicar de um jeito, assim, mais didático, a aula fica super tranquila, você aproveita bem, você interage. Só que se ele não for muito didático, a aula fica muito maçante e muito cansativa e você acaba não aproveitando, pelo menos no meu caso. E as matérias são, assim, são legais. Eu gosto, tem algumas que eu não gosto, mas na maioria são difíceis. Não vou falar que são fáceis, porque eu vou estar mentindo. A Mayna Jovita comentou assim... Bom, eu não sei se eu já expliquei aqui pra vocês, mas eu prestei dois vestibulares em duas faculdades diferentes. Na primeira faculdade que eu prestei, que foi metodista, eu acertei 12 questões de 45. Ou seja, tipo, foi facinho entrar, entendeu? Eu não sei nem quanto eu tirei na minha redação. E entrei, sabe? Foi, assim, muito fácil entrar. Porém, não era uma faculdade que eu queria mesmo fazer. É que eu já tinha perdido todas as datas de vestibulares bons de direito naquela época que eu decidi fazer direito mesmo. Então, foi o que me restou. Fui lá, me matriculei e fiz. Depois de alguns anos, eu decidi me transferir pra Direito de São Bernardo, que é a melhor faculdade de Direito aqui da região. Que ela tem um ensino da PUC e é muito boa. Lá tem uma fama de ser muito difícil também. E o vestibular foi um pouco mais complicado. Foram 45 questões alternativas, uma produção de texto e três questões dissertativas com duas matérias cada, assim, sabe? Então, eu acertei... Essas foram 20 e poucas. E acertei todas as dissertativas e tirei 9.8 na redação. Então, eu passei na primeira chamada. Só que, tipo assim, eu fiquei o tempo do vestibular inteirinho. Da hora que começou até a hora que acabou. Então, eu fiz o vestibular, assim, nossa, com muita atenção. Porque eu queria muito entrar naquela faculdade. Então, sim, foi bem mais difícil do que da metodista. Mas, assim, eu acho que é mais difícil você sair da faculdade do que você entrar, sabe? Porque eu entrei na primeira chamada. Tipo, nem achei que eu ia entrar assim tão fácil. Mas, talvez, pela minha experiência com o curso, um vocabulário um pouco mais completo e tal, eu acabei tirando 9.8 na redação, que conta bem mais do que as alternativas. E acabei também indo muito bem nas dissertativas, que é um plus que tem no vestibular da São Bernardo, que é um vestibular da PUC também. Ai, mãe, a minha matéria preferida é Direito Penal com certeza absoluta. Desde sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu ansiava pela matéria de Direito Penal. Tipo, ficava louca pra chegar logo a hora de ter a matéria. E hoje que eu tenho, eu, nossa, amo, amo, amo. E eu acho que é sensacional, eu acho incrível. Eu tenho esse lado meio sanguinário, meu. Então, nem todo mundo gosta de Direito Penal, mas eu amo. Luiz e Sebasti comentou. O que você acha do exame da ordem? Sou advogada e vejo seus vídeos. Beijos. Bom, o que eu acho do exame da ordem? Eu acho que ele é bem difícil e que eu não sei se eu tô preparada pra fazer ele. E eu não sei como que vai ser quando chegar a minha hora. É isso que eu acho do exame da ordem. A Ana Barros Z me comentou. Quanto tempo você faz facul? Pretende fazer algum curso quando terminar? Bom, eu já faço faculdade há cinco anos. Cinco lindos. Já era pra eu ter me formado. Mas é, como tem essa questão de eu ter transferido de uma faculdade pra outra, eu acabei voltando tudo e anulando algumas matérias. mas tive que voltar desde o começo. E, assim, tô no terceiro ano hoje e não pretendo fazer nenhum curso relacionado a Direito quando eu terminar a faculdade de Direito. Talvez eu pretenda fazer outros cursos relacionados a mídias sociais, que eu fiz um curso de duas semanas na Belas Artes e me intersei muito. e esses cursos, assim, eu acho que eu posso fazer. Curso de fotografia, curso de Photoshop, cursos de blogueiras, esses eu me interesso. Agora, de Direito, assim, na área de Direito, eu não tenho intenção de fazer nenhum por enquanto. Marcelita C perguntou. Tem pravoral? No primeiro ano é preciso de VADMECON? Quais as dicas que você daria pra quem vai entrar no curso de Direito ano que vem? O curso é tão difícil assim como o pessoal fala? Bom, primeira pergunta. Não tem pravoral. A não ser que algum professor queira queira fazer pravoral. Mas, assim, bom, na minha faculdade eu nunca fiz pravoral. Até hoje. E nem na outra faculdade que eu fiz. Sobre o VADMECON, sim. Você vai usar desde o começo do ano. Aliás, desde o primeiro ano. Porque o VADMECON nada mais é do que o livro de todas as leis. Então, a partir do momento que você começar a estudar Direito, você vai usar o VADMECON. A próxima pergunta é da Vimeo. Até agora, qual área do Direito você achou mais difícil? Bom, qual área eu achei mais difícil? Eu acho que foi Direito Constitucional que me deu mais problema na vida até agora. Foi que eu peguei mais DP, que eu, nossa, me esforcei mais pra entender e, tipo, entendi de menos. Foi até agora que eu achei mais complicado. A Pamela Veneza perguntou qual a média de pontos na minha faculdade e como funciona a distribuição de pontos, provas, trabalhos e etc. Bom, a média de pontos na minha faculdade são 28 pontos, sendo que você tem que tirar, no mínimo, a média, né, é 7 por bimestre. Então, são 4 bimestres, você tem que tirar 7, 7, 7, 7, 7 pra fechar a média total. Então, cada bimestre, você tem uma prova e algumas matérias fazem prova com trabalho, aí divide, cada professor faz de um jeito. Então, os professores que dividem mil trabalhos com provas, com não sei o que, pra poder ajudar na nota, outros é só a prova e acabou. E outros, tipo, divide um trabalho valendo 2 e a prova valendo 8, um trabalho valendo 4 e a prova valendo 6, e fazem assim. Mas, é basicamente pra você tirar 7 em todos os bimestres pra fechar com 28 pontos no final do ano. A Isa Souza K. perguntou Você gosta do curso? Qual profissão você quer exercer? Bom, eu gosto do curso, até gosto. E se eu fosse exercer alguma profissão nesta área, que no momento eu não pretendo, mas futuramente, quem sabe? Eu gostaria de prestar algum cargo público como delegada federal ou promotora de justiça. Eu acho uma área, assim, bem legal. O Idaluda Bernardes perguntou O que te levou a fazer direito? Se arrepende, tem outra faculdade que ainda quer fazer? Manda beijo, lindona. Lu, um beijo pra você. Bom, o que me levou a fazer direito, na verdade, foi a indecisão entre o que fazer, né, na hora de decidir, já que eu não ia poder fazer moda. E como eu não queria fazer nada na área de exatas, direito era uma coisa que eu me identificava bastante, então eu decidi prestar e fazer direito. Bom, se eu me arrependo? Não, não me arrependo. Eu acho que eu aprendi muita coisa fazendo direito. Aliás, eu acho que toda faculdade devia ter um pouco a mais de direito. algumas têm, sim, uma iniciação de direito civil, mas eu acho que as pessoas precisam ter mais direito na vida delas porque faz parte, né, do nosso dia a dia. O direito faz parte do nosso dia a dia. As pessoas têm que conhecer as leis, têm que conhecer o direito, têm que conhecer seus direitos e deveres. Então eu acredito que... Não, eu não me arrependa porque isso me fez muito bem. Me fez adquirir vários conhecimentos que são pra sempre. E se tem outra faculdade que eu quero fazê-lo, não, não tem outra faculdade agora em mente que eu quero fazer. A Kaliana Luz perguntou, se você não fizesse direito, qual seria uma outra opção de curso? Bom, como eu já disse, eu queria muito ter feito moda. Mas hoje, parando pra pensar em moda, muitas amigas minhas fizeram moda e se formaram e, sabe, tipo, não tomaram rumo nenhum na vida, ficaram muito assim, sabe, sem saber o que fazer. Então hoje, se eu fosse fazer, eu não faria moda. Talvez eu faria marketing, jornalismo, publicidade ou até, sei lá, eu tinha um sonho muito grande de fazer medicina. É que eu não estudo, eu não tenho nem... Nossa, eu não tenho cabeça pra isso porque eu não gosto de estudar, eu sou super perdiçosa e pra fazer medicina você vai passar a vida inteira estudando. Mas queria, né, queria eu gostar de estudar pra fazer medicina porque eu acho uma profissão lindíssima. Tainá H. Marques me perguntou, você tem um canal e uma vida super ativa nas redes sociais. Por que optou fazer direito ao invés de um curso na área de comunicação? Bom, Tainá, foi por falta de conhecimento na área de comunicação na época e eu era muito tímida antes. Eu não... Eu fui perder essa timidez e ser um pouco assim mais desenvolvida com o público que eu ainda sou muito tímida com o público pessoalmente, eu sou assim mais desinibida com a câmera. Mas se eu for falar assim com o público eu sou muito tímida. Mas eu fui perder mais essa timidez depois que eu fiz o blog, que eu comecei a frequentar eventos, que eu fiz o canal no YouTube e tudo mais. E na época que eu fui prestar vestibular eu não tinha um conhecimento muito amplo sobre as áreas de comunicação. Então faltou um pouco desse conhecimento pra mim pra eu poder ver que talvez isso era uma opção melhor pra minha vida que eu me identificasse mais. Então acho que foi isso. A Isabela Barbosa falou Má, manda beijo pra mim. Isa, beijo pra você. E a pergunta dela foi Queria saber se você se arrepende de ter escolhido o curso de direito. Isa, eu não me arrependo como eu falei você acaba aprendendo muitas coisas que são essenciais pra vida no curso de direito. Então por isso que eu não paro e não quero largar porque eu quero chegar até o fim mesmo pra concluir pra ter um diploma e porque eu aprendi muitas coisas que eu uso pra minha vida no meu dia a dia em situações da minha família de amigos e etc. Então eu acho muito importante o curso de direito. Amanda Liberato comentou você faz direito mas acaba trabalhando com blog e canal que são mais próximos de jornalismo e entretenimento. Por isso já pensou em mudar de curso? Amanda já pensei em mudar de curso sim. Mas como eu disse que eu já tô na faculdade há cinco anos e eu já mudei de uma faculdade pra outra e já era pra ter me formado e tudo mais eu não quero prorrogar ainda mais essa formatura, sabe? Eu não quero parar esse curso e não terminar eu quero terminar o curso de direito e quem sabe fazer uma pós ou fazer um outro curso não diga uma outra faculdade mas me especializar em uma coisa mais na minha área que é o meu trabalho que eu exerço hoje que é o meu blog e o meu canal no YouTube e tudo mais. A Mari Stoll perguntou Gostaria de estar cursando outra coisa? Você gosta do que faz? Bom, Mari eu gostaria sim de estar cursando outra coisa se eu pudesse voltar no tempo e escolher algum curso que tenha mais a ver com essa parte da minha vida que eu gosto tanto que é o meu trabalho de blogueira eu com certeza voltaria no tempo e escolheria. Mas já que eu estou hoje aqui fazendo direito eu não pretendo parar e gosto sim de direito acho uma matéria super interessante mesmo não pretendendo exercer no momento assim que eu terminar a faculdade quem sabe futuramente mas eu gosto sim. A Mona Gonçalves perguntou Quem é a menina mais engraçada e bonita da sua sala? Beijo. É claro que é você né Mona? Quem mais podia ser? Pergunta Aliás estou com saudade de você das meninas da Isa da Agatha um beijo para vocês todas Mate Raíssa beijo para vocês Maera Ferro comentou fala da sua rotina de estudos Então tipo assim minha rotina de estudos é o seguinte eu tento me organizo eu tenho uma agenda onde eu marco todas as coisas do blog e também da faculdade eu tento me organizar para começar a estudar tipo duas semanas antes da prova às vezes eu consigo tipo uma semana antes da prova mas é tipo bem às vezes sabe a maioria das vezes eu estudo mesmo um dia antes da prova dois dias antes da prova e me viro e no final do ano quando eu pego o exame eu corro atrás do prejuízo e essa é minha rotina de estudo passar a noite inteira estudando na semana de prova e só dormir no fim de semana mesmo ou passar a noite inteira estudando chegar da prova dormir acordar para almoçar e continuar estudando para outra prova ficar a noite inteira e fazer tudo isso de novo e de novo e de novo essa é minha rotina de estudos nada saudável mas eu não consigo ser de outro jeito a Freitas Laís perguntou Má, você já fez estágio? Lembre de um post seu no tribunal você assiste audiências? Fale mais sobre bom eu já fiz estágio em dois lugares um deles foi no Ministério Público e o outro foi no Fórum no Ministério Público foi em Diadema eu trabalhava estagiando para um promotor então eu atuava diretamente nos processos eu fazia cotas pareceres petições eu conferia documentos enfim conferia várias coisas do processo e dava os pareceres que no caso o meu promotor queria dar ele me passou vários modelinhos numa pendrive para eu ter no meu computador e fazer só adaptando ao caso e quando era um caso assim muito extraordinário aí eu ia lá perguntava para ele ah, o que o senhor acha não sei o que não sei o que e aí ele me instruía e eu ia lá digitava com as palavras que eu sabia que ele gostava de usar do jeito que ele gostava de escrever e ele ia lá depois só assinava e ok era isso que eu fazia então eu atuava diretamente no processo isso era muito legal eu aprendi muito 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 sobre processo nesse estágio o outro que eu fiz já não foi tão legal que eu trabalhava no fórum de São Bernardo e eu fazia carga de processos então tipo chegava advogado para retirar processo eu ia lá no arquivo pegar o processo fazer a carga que é a saída do processo para o advogado eu tirava xerox eu numerava folha tipo de um a mil era esse meu trabalho então era muito chato então eu fiquei sei lá uns 3 4 meses nesse daí no outro eu fiquei bem mais Amanda CMD me perguntou se você não fizesse direito faria o que? pretende atuar? em qual área? manda beijo adoro muito você beijo Amanda se eu não fizesse direito acho que eu faria ou jornalismo ou marketing ou publicidade como eu disse anteriormente como eu disse também não pretendo atuar na área assim que eu terminar a faculdade pelo menos no momento e se eu pretender atuar é na área penal com certeza porque eu amo essa área é a área do direito que eu me sinto assim mais à vontade e gosto mais de trabalhar com isso a Tami Filora me perguntou como você consegue conciliar o blog o canal e a faculdade ainda mais em época de vida bom Tami é bem complicado te digo que é bem complicado por isso que eu não consigo fazer estágio no momento atual que eu estou me dedicando bem mais para o blog e para o canal como eu estava de férias eu adiantei bastante alguns vídeos do Veda e já me deixei bastante para o canal também nas férias e tudo mais no período das aulas eu procuro dedicar um tempo do meu dia para o canal e do fim de semana também tanto para responder comentário quanto para gravar vídeo e tudo mais e também não deixando a faculdade de lado se eu tenho trabalho para entregar se eu tenho prova se eu tenho atividade no dia seguinte fazer as coisas no dia anterior para poder ficar em dia com tudo da faculdade também mas é bem puxado para mim eu vivo numa correria imensa 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 tanto que eu não consigo me comprometer com outros assuntos que não sejam o blog a faculdade e a minha vida pessoal minha família meu namorado amigos e etc a Camila Silva Caroline me perguntou se depois que eu terminar direito eu vou cursar moda porque ela viu que é meu sonho desde pequena bom, não sei se eu vou cursar moda especificamente quando eu acabar direito mas talvez eu faça outros cursos relacionados a mídias sociais a blog a youtube a moda também para entrar um pouco mais nesse meio nesse assunto quando eu acabar o curso de direito que eu tiver um pouco mais de tempo e tudo mais bom gente é isso eu respondi todas as perguntas espero que vocês tenham gostado algumas ficaram meio repetitivas porque eu quis mesmo responder todo mundo que me perguntou mesmo que a pergunta fosse repetida então espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem deixar mais algumas perguntas que eu ainda não tenha respondido aqui nos comentários fiquem à vontade deixem que eu vou estar respondendo o mais rápido possível se gostaram do vídeo então cliquem aqui em gostei para mim não esqueçam de se inscrever no canal para receber os outros vídeos do VEDA e é isso gente eu vou encerrar o vídeo por aqui porque eu já falei demais um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau